Olá, como vão todos? A avaliação energética dentro dos princípios da medicina chinesa sempre é considerada uma coisa assim um pouco difícil, mas ela é fundamental na hora de elaborarmos um tratamento para um paciente. Vou apresentar aqui um caso que você poderá encontrar também nos e-books à venda no site da escola ou www.xinlong.com.br Nesse vídeo não abordarei a etapa da escolha de pontos, estarei focando mais na etapa da elaboração da avaliação energética do paciente. Espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e consultar o nosso material didático. Ok, vamos falar de uma paciente, seu nome é Carla, ela tem 51 anos, casada, é empresária, trabalha no setor imobiliário. Sua queixa principal é uma artrite reumática há pelo menos uns 20 anos, que ela refere principalmente com dores nas articulações, nos punhos, com sensação de pontada. São dores que pioram com frio. E ela nos relata que há cerca de um ano, devido aos medicamentos para a artrite, ela diz ter desenvolvido como efeito colateral um quadro de pneumonia, com falta de ar e tosse seca. Ela também relata uma psoríase aos 11 anos de idade, que desapareceu sozinha aos 16 anos, que se apresentava como uma lesão de pele na altura da barriga, ressecada e de coloração rosada. Refere ter ciclos menstruais irregulares, que nunca teria engravidado, mas que gostaria de ter filhos. Ela e o marido fizeram os exames, mas nada revelou o estado que impossibilitasse a gestação. Diz que está acima do peso, para sua idade e para sua altura. Refere que tem colesterol alto, mas que gosta de comer alimentos gordurosos. Refere ser obsessivo e extremamente preocupado, sendo que quando não está preocupado, arranja alguma coisa para fazer. Muito bem, vamos analisar então o quadro energético pelos cinco elementos. A primeira coisa que nós identificamos, como queixo principal, é a artrite, com dores nas articulações e que são empontadas e que pioram o frio. Por essas características, associamos a dor articular, a artrite, ao elemento água, já que tem características desse elemento, inclusive a dor empontada. Depois ela nos diz que desenvolveu um quadro de pneumonia. A pneumonia tem relação com a energia do elemento metal. Ela refere-se à pneumonia com falta de ar e tosse seca, inclusive a secura, o clima relacionado com o elemento metal. Mas isso nos mostra que a energia das articulações, ao serem tratadas, acabaram buscando a energia do elemento metal, causando então como efeito colateral a pneumonia. Ou seja, a água é o elemento que puxa a energia de metal, por isso, ao ser tratado, ele acabou usando a energia de metal. Mas o surgimento desse efeito colateral também tem relação com alguma coisa que já estava acontecendo de errado com o elemento metal. E essa alteração foi mostrada por um outro sintoma, a psoríase, que o paciente nos relatou. A psoríase é um problema na pele que podemos então associar com o elemento metal. E temos um outro fator. A psoríase, segundo ela nos relatou, surgiu aproximadamente dos 13 e até os chegados aos 16 anos, ou seja, bem durante o período da sua puberdade. Sendo que ela, posteriormente, chegou até nos confirmar que sua primeira menstruação veio com cerca de 13 anos de idade. Ou seja, a psoríase tem relação com a energia do elemento água. Então, o elemento água, que tem relação com a fertilidade, portanto com a menstruação, buscou a energia também do elemento metal, causando então a psoríase nessa idade. Então, temos que a menstruação irregular também, a infertilidade dela relacionada com o elemento água, mostram que a energia desse elemento, o elemento água, estava alterada, estava enfraquecida, buscando a energia do elemento metal em diversas ocasiões. Como outra queixa que temos aqui, o elemento terra, temos a obesidade, já que a gordura tem relação com a energia do elemento terra. E a obesidade mostra que a energia de terra sempre está alimentando a energia do elemento metal para que o metal possa alimentar a energia do elemento água. e terra, então, acaba buscando energia de fora, na forma de alimentos doces e gordurosos. Então, a busca por alimentos gordurosos e a formação de colesterol está associada ao elemento terra. E temos, por fim, um estado emocional, a preocupação. Ela é extremamente preocupada e a preocupação é a energia do elemento terra. Então, ela busca estar preocupada para ter energia do elemento terra, inclusive energia emocional, para que essa energia, então, possa sustentar a energia de metal para que o metal possa alimentar o elemento água. Assim, nessa nossa paciente, temos uma alteração da energia nos três elementos terra, metal e água dentro do ciclo dos cinco elementos.